Fomos atacados e caímos no seu planeta. Que maneiro! Terra nas estrelas, de verdade! Rogério Mordado, você já tinha feito dublagem antes? Já, já tinha feito pela 44 turnos, já tinha... Mas e pro cinema? Não, cinema não, é muito... Qual a diferença de fazer um desenho animado da TV e fazer um pro cinema? A diferença é na nossa cabeça, a gente fica imaginando... Nossa, é tão grande, é grandioso, mas... Basicamente é o mesmo trabalho. Você já fez a animação, você sabe como que é o processo. Mas a gente fica com essa responsabilidade de... Meu Deus, é cinema, é algo grande, né? Gustavinho... Você tá fazendo o Gustavinho? É verdade, eu faço o Gustavinho. E eu, por questões óbvias, um bola. Aliás, você já fez dublagem de alguém mago? Diferentemente da voz que ainda tá igualada uma vez uma criança, você teve que buscar alguma coisa de infância, assim, pra fazer? Eu buscava mais referência de filme que eu assistia quando era criança. Tipo qual? Tipo o De Volta pro Futuro. E dentro da história, assim, o que você acha que a galera vai achar bacana dentro da história? Acho que o pessoal vai gostar muito das referências. As crianças vão gostar da história. Eu sei que os adultos, além da história, vão gostar das muitas referências. Esse que é o legal. Tentarei o Sukujawa. Tentativa não há. Bugigangue no espaço nos cinemas. A gente se vê lá. Bugigangue no espaço. Fevereiro nos cinemas.